salve salve galera Hive Gamer com mais um vídeo para vocês, vídeos diferenciados hoje a gente tá fazendo um unboxing aqui né a gente recebeu aí um presente né da epip rc shop agradecer aí o Victor a galera lá da rc eles mandaram para nós aí um fone de ouvido headset né mano headset da 6 eu escolhi lá o elemento game esse aqui ele é usb tá ele tem um controle de volume né e de áudio no próprio cabo ali né mostrando aqui para vocês algumas informações aqui na lateral tamanho do cabo tal frequência ansiedade ou sensibilidade do microfone né até atrás aqui a gente tem mais algumas informações aí é pelo que o Victor me falou e pelo que eu pesquisei é essa marca é uma das melhores marcas de fone também aí em questão de áudio né então vamos ver se agora a gente melhora né nem tirei a nota ainda tá aqui embaixo ainda manual melhor dizendo né vamos ver se a gente agora consegue melhorar o áudio da nossa live né esses sons estourados na nossa live aí nos vídeos vamos tentar resolver isso agora agradecer aqui também veio um mousepad né detalhe ó clique em mousepad e aí vem da hora aí ó eu vou tá tudo fechadinho galera eu nem abri ainda eu vou abrir aqui tá deixa eu consigo abrir aqui deixa eu ver se eu consigo encaixar se eu consigo pôr meu celular numa base aqui e aqui vem da minuto aqui fazer forte e no vim eu vou ver se eu consigo pôr meu celular e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?